Na noite deste último domingo, aconteceu na paróquia Nossa Senhora do Carmo a primeira celebração do Padre Hudson Ivan Teixeira. Sua ordenação havia acontecido na última quinta-feira, dia 16, às 19h, na igreja de Nossa Senhora Aparecida em Alfenas, que é a cidade natural de Padre Hudson. Ele ingressou em sua trajetória pelo caminho da fé em Guaxupé no ano de 2018, junto com o Diaconado. Para mim é uma alegria muito grande, a gente se prepara durante todo esse tempo, nove anos de estudo, depois a gente vive o estágio e também o Ministério Diaconal. E agora foi ordenado Padre em serviço do povo de Deus. Para mim é uma alegria muito grande, é como se Deus tivesse preparado esse momento para nós e Ele chegou. Então, desde já eu abro meu coração para servir a Deus cada vez mais nesse ministério que é tão bonito, que nós não merecemos, mas pela graça de Deus a gente chega lá. Para que este trabalho se fortaleça, Padre Hudson necessita da parceria da comunidade carmelitana. Com certeza, a gente percebe aqui o povo carmelitano, um povo muito fervoroso, um povo que gosta dos seus padres, é que está sempre junto e também o Dom Lanzo já me designou para estar junto aqui com o Padre Michel de Vigário. Então, eu estarei aqui trabalhando até a vontade de Deus e a vontade também da igreja particular de Guaxupé, junto com o Padre Michel. E essa parceria, essa sintonia é muito importante, para que todos nós estejamos juntos numa só missão, que é propagar o Evangelho de Deus. E fortalecer a fé dos católicos. Com certeza, a gente está aqui para estar a serviço. O Padre é aquele que está a serviço. Eu acho que a maior e a melhor imagem que nós temos do Padre é o Cristo, que o Cristo lava-pés, aquele que se agacha para servir. E é isso que a gente está disposto a fazer aqui. Está sempre em serviço ao povo, naquilo que eles precisam, naquilo que eles necessitam. Com a ordenação do Diácono Hudson, Padre Michel Pires, coordenador da paróquia, agora poderá contar com a colaboração do amigo a serviço de Deus. Essa celebração eucarística marca a chegada do Padre Hudson aqui à paróquia Nossa Senhora do Carmo, um auxílio, somando forças para que nós evangelizemos, para que nós consigamos atender todos aqueles fiéis católicos de nossa cidade. E em meio a muitas orações e cânticos, com forte presença da comunidade do município, Padre Hudson foi recebido com muita alegria e fé por todos que prestigiaram sua primeira celebração. A CIDADE NO BRASIL